Senta o pai, senta o pai, da Oligospaia Da Oligospaia Jesus! Senta! Stop! You don't forever know God Why, I find that because it is beyond you No power No power is greater than the power of the Almighty God At the mention of the name of the Son Jesus Christ Every knee shall bow And every dog shall confess that Jesus Christ is Lord Deus nos lhe abençoe a todos os que nos abençoe a todos os que nos abençoe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL